Música Boa tarde, uma hora e trinta minutos no Acre, hoje o tempo está corrido, eu não vou nem perder muito fôlego aqui para anunciar a conversa com o senador Márcio Bittal, obrigado senador. Sua entrevista foi bastante divulgada ao longo da semana aqui, porque nós conversamos com representantes da Universidade Federal do Acre, representantes de organização não governamental, estudantes, pessoas que participam de um abaixo-assinado contra esse projeto de lei 6024, que trata da revisão territorial ali da região da Resex Chico Mendes em algumas áreas específicas de alguns municípios e essa polêmica a respeito do Parque Nacional da Serra do Divisor, que o projeto de lei, projeto de lei eu costumo dizer, telespectador entender melhor e eu também poder me explicar melhor, é uma ideia, uma ideia que o parlamentar tem, coloca essa ideia no papel, claro, obedecendo critérios e legislação, mas é uma ideia, uma simples ideia, e essa ideia de transformar o Parque Nacional da Serra do Divisor em uma área de proteção ambiental, essa especificamente é uma ideia muito defendida por você ao longo da sua vida como parlamentar. Bom, eu queria entender melhor, retirar todas as questões políticas e ideológicas, entender melhor o porquê da necessidade desse projeto de lei no seu entendimento. Bom, primeiro, agradecer mais uma vez a você, Itaã, TV Gazeta, eu adorei a sua introdução, principalmente a frase final. Bom, eu faço aqui um apelo na direção do que você falou na abertura, a quem está nos assistindo. Eu estou aqui fazendo um pedido de um homem que tem 56 anos de idade, graças a Deus, ao meu pai, a eu, que comecei a trabalhar com 14 anos de idade, se Deus me der vida e saúde, ao terminar esse mandato, eu tenho 64 anos, eu terei. Então, eu estou mais para lá do que para cá, estou mais perto do fim. E graças a Deus, eu tenho aquilo que a gente chama de um pé de meia, eu tinha uma propriedade que era do meu pai, que era minha. Mas a pergunta é, esses jovens que estão na universidade, ou que nem entraram na universidade, qual futuro lhes espera? Então, o que eu peço a vocês? Estudem esse tema. Ampliem os horizontes, os horizontes, saiam dessa ideologia que virou o debate sobre a questão ambiental. E o que o PL contribui? Então, o PL contribui, que é apresentado pela deputada Mara, já contribuiu para acender um debate sobre isso, que eu espero, a bem do futuro do Acre e das próximas gerações, porque, de qualquer forma, como eu falei, nós já estamos aqui, mas a bem de quem está ainda jovem, sem emprego, e de quem vem pela frente. Então, veja o que eu venho defendendo, e você tem razão. Eu venho dizendo isso desde o começo. Então, eu entendo, e as pessoas que estão assistindo, eu quero afirmar a vocês, tudo que eu estudo ao longo de anos, se o Acre ou a Amazônia brasileira continuar sem as obras de infraestrutura, que lhe fazem falta, estradas fundamentais, como a 319, que liga Manaus a Porto Velho, como a nossa BR-364, nos ligando ao Peru através do Juruá. Energia elétrica, portanto, hidrelétrica, para gerar economia, você não cresce se não tiver economia. Então, se você não tiver um conjunto de obras estruturantes para a Amazônia, se você tiver um conjunto de obras, mas você não puder mexer, por exemplo, o que adianta você fazer uma estrada, se você é ao lado dela, você pode ter petróleo, gás, minério, ou terras férteis para produção, para lavoura, se você não pode nelas mexer, por a mão. Aí você vai ter apenas um corredor. Então, obras estruturantes e uma flexibilização na legislação ambiental. Então, por exemplo, a reserva do divisor, como ela é hoje, você faz a estrada, vai gastar uma grana para fazer a estrada. Que já é permitida, né? Já é permitida desde a criação. Isso. É, eu estou ficando careca e velho, já sei disso desde a época. Essa não é a questão. Houve uma confusão tola no começo, mas essa não é a questão. Então, mas você faz a obra, mas se tiver pedra, que tanta falta faz ao ar, você não pode mexer. Você não pode mexer em princípio, assim, em princípio não. Efetivamente não pode. Você não pode tocar. Bom, mas se tiver pedra, por que você não pode mexer? Qual é o dano ambiental? A Alemanha, que banca... Mas não tem, não, dano ambiental, mas... Eu peço a vocês, eu já estou mais para o fim da minha vida, eu peço a vocês que tenham a vida pela frente. Estudem. A Alemanha, o ano passado, somando tudo o que ela fez, ela inaugurou uma Itaipu e meia em termo elétrica. O que é isso? É carvão. Ela tem tecnologia que não é exclusiva dela. Ela faz o buraco, guarda aquela vegetação lá de cima, guarda, tira o carvão que está lá embaixo, usa uma energia que ela própria diz que é para o mundo não usar, porque é termo elétrica, é poluente, não é igual a hidrelétrica que é limpa. E quando termina, ela devolve aquela vegetação para aquele buraco, tampa, você volta lá, não tem mais nada. Agora, senador, um dos... Agora, a pergunta é, se você não pode acessar os recursos naturais, como você vai gerar riqueza? Agora, por que essa área? Você vai fazer um asfalto. Se você, o que eu falo, não é só lá. Por exemplo, as margens, veja, eu vou repetir aqui, aproveito para pedir desculpa, Itaipu, esse tema me causa uma profunda indignação. Então, o único país do planeta que, tendo petróleo, gás, minério, pedra, não usa, por interesses externos e não o seu, é o Brasil. Vá lá nos Estados Unidos dizer para o Barack Obama, quando ele foi presidente, que ele não podia tirar petróleo no Alasca. E ele tirou o petróleo no Alasca. Senador, olha só o que o Lúcio está falando aqui, da Abitaza. E essa era a minha pergunta, porque um professor que sentou aí semana passada, falou justamente isso. O Acre tem de unidades de conservação 46% do território. Então, puxa, não dá para utilizar áreas, outras áreas do Acre, que não o Parque Nacional do Serra do Juizou? Aqui o Lúcio está perguntando, por que essa obsessão por essas duas áreas, se o Acre tem tantas outras mais propícias para exploração? Lúcio, o que eu peço a você e ao povo do Estado é que pense com essa questão de forma mais fria. O Acre tem 46% de terras de unidades de conservação, mas aí você vai para a propriedade privada, ela tem 80% de intocabilidade. Então, na verdade, o que você tem no Acre, que você pode, em tese, colocar à disposição da produção, não chega a 12%. E o que é pior, nesses 12%, você também tem entraves ambientais. Veja, a obsessão, me perdoe a franqueza, Itaã, a obsessão é de quem idolatra uma árvore. Eu idolato só Deus, mas essa turma idolatra árvore, idolata floresta. Veja, essa conversa fiada para boi dormir, ela tem 30 anos. Na rádio você falou que foi uma balela. Mas ela é uma balela. Veja, Itaã, eu não falo isso, eu juro por Deus, cara, eu não falo isso para ofender ninguém. Mas se isso, se essa conversa mole, porque, veja, ou você explora recursos naturais que Deus lhe colocou à disposição, ou não tem como você sair da miséria. É simples assim. Nas apas aqui, qual é o exemplo bom que você tem para dar? Não tem. Olha o caso do Acre. Você criou uma legislação tão dura para a Amazônia, e sempre dizendo o seguinte, não, mas nós vamos usar a biodiversidade, porque vai ter produtos fármacos, porque nós vamos vender coquinho. Para com isso. Porque a Europa vai nos compensar. Veio o protocolo de Kyoto, passou para o protocolo de Paris, eu estou dizendo, há 30 anos. Eles não vão pagar. E veio agora o de Paris, da Espanha, e não vão pagar. Qual foram os dois primeiros países que saíram, que admitiram que não iam cumprir o protocolo? A dona Alemanha e a dona Noruega, que paga para especialistas, entre aspas, e por que eu digo especialista, entre aspas, e tal? Porque, se não todos, quase todos, são pagos por ONGs com dinheiro da Noruega. Quer dizer, então ele está sendo pago para dizer aquilo que ela quer. Então, vou te dar um exemplo. Se essa conversa de catar coquinho, extrativismo, desse certo, por que não tem um membro de uma família deles lá dentro da floresta? E mais, veja, nós passamos por uma experiência. Jorge Viana liderou um processo de 20 anos. Talvez nenhum grupo político no Acre tenha nunca mais na história o poder que ele chegou a ter. Por que não resolveu, então? Se isso, essa coisa do coquinho, de pegar a folhinha lá dentro, o mundo... O PMDB teve, hein, senador? Então, você é acriano e inteligente. Você sabe o que eu estou falando. Essa tese é do PT. Essa tese é da esquerda. Então, quem governou o Acre com essa tese foi a Frente Popular. Eles tiveram tudo. Eles tiveram os governos estaduais, 20 anos, prefeituras. Eles tiveram a mídia nacional toda a favor deles. As ONGs todas a favor deles. A opinião pública mundial. Senador, o Parque Nacional da Serra do Divisor foi uma criação do regime militar. Com o apoio desse movimento. Com o apoio desse movimento. Eu não estou dizendo que os entreguistas, a lavagem cerebral e a pressão que a Europa Central faz, descarada, e os Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, existe um dos sindicatos de fazendeiros que não escondem de ninguém. Eles dizem assim, florestas lá, fazendas aqui. E eles dizem claramente nos documentos deles. Quem quiser acessar, procurar, vai encontrar. Nós temos que fazer campanha para dificultar, inclusive através de legislação ambiental, para que o nosso produto não sofra concorrência. Está dito. Vamos voltar a esse exemplo. Porque ele é paradigmático. O Acre viveu uma experiência, foi dado a esse grupo, que dizia que ia gerar riqueza no Acre, sem fazer nada com a natureza, sem tirar pedra, calcário, nada disso. 20 anos. Com todo o apoio. Tiveram apoio do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, da Dilma. Por que não resolveram? Quer ver um outro exemplo? Me perdoem a franqueza, mas nós, acriano, precisamos parar com essa ideia utópica, que não vai acontecer, de que nós vamos ter ecoturismo na Amazônia. Descobre uma caverninha na... No Acre Nacional. Com 800 mil hectares. Itaã, pelo amor de Deus. Eu, mais do que ninguém, queria que tivesse aqui tudo que tem no entorno de Brasília. Sei lá quantas centenas de cachoeira tem lá dentro. Água cristã. Acesso fácil. Qual é a fila de alemão, de europeu, que vem aqui para ir lá? Eu dizia para um amigo meu de Brasília, que tema com essa tese... Você vai comprar uma briga com a Eliane Sinazic aí, hein? Eu já falei para ela. Eu tenho uma admiração profunda pela Eliane. Uma grande mulher, pai e mãe ao mesmo tempo. Criou a sua família sozinha. Uma valentia danada e tal. Mas eu disse para ela, Itaã, Peliane, eu não quero te desestimular, mas tira essa ilusão da cabeça. Sabe por quê, Itaã? Enquanto você tem essas nuvens que atrapalham a tua visão, você não enxerga o óbvio. O óbvio é que o europeu, o brasileiro, que for fazer turismo para a Amazônia, ele vai para Manaus. Senador, o senhor tem dificuldade em admitir... Pergunta para você, por exemplo, para a sua família, para os seus amigos, quem é que quando vai para Brasileia, a Criano, para e entra em Chapulí para visitar onde o Chico Mendes morreu? O senhor tem dificuldade em admitir que essa sua retórica, ela dialoga com o fortalecimento da pecuária, com o fortalecimento de empresas que não dialogam com a maioria da população acrena? Qual o problema? Qual o problema de fortalecer a pecuária? Qual o problema? Não, mas o senhor admite isso. Quem é o maior produtor de boi, de carne, do agronegócio no mundo, quem é? Estados Unidos. Eles estão pobres? Não. Eles estão ricos. Veja, mais do que tudo, Itaã, com todo respeito, mas eu quero me dirigir às pessoas que estão aí. Vou repetir. Eu tenho 56 anos de idade, idade que meu pai tinha quando morreu. Aqueles que são jovens e as futuras gerações, olhem essa questão com mais cuidado. Vou repetir. Se o Acre, se a Amazônia não puder aproveitar, pelo menos em parte, os recursos naturais que Deus ofereceu, nós vamos eternizar a nossa miséria. O ambiente político em Brasília propicia isso? Não, nós temos hoje uma linha mais favorável. Nós temos um governo federal que é contra a internacionalização da Amazônia, que bate muito forte na questão da soberania do interesse nacional sobre a Amazônia. Agora, por exemplo, o presidente está dizendo que vai apresentar um projeto com o qual eu concordo, não tem cabimento que o subsolo brasileiro não sirva ao interesse nacional. Se você tem petróleo, como tem lá em Cruzeiro do Sul, e não pode tirar. As pessoas pobres, vivendo uma dificuldade imensa, outra coisa, vamos parar de conversa mole. Como é que é a vida de quem está na reserva Chico Mendes? Pelo amor de Deus. Agora, Coari, por exemplo, tem muito petróleo lá, para você ver o contraponto, em Coari, no Amazonas, por exemplo, tem muito petróleo, se extrai e a população é miserável. Esses exemplos, eles são utilizados de forma equivocada. Veja, você pode pegar o exemplo da Venezuela. Venezuela, por metro quadrado, tem muito mais petróleo do que o Brasil e quebrou. Por quê? Porque é um conjunto de ações. Então, é igual a Previdência. A Previdência, a reforma da Previdência, sozinha, não resolvia a economia do Brasil. Mas, sem ela, não tinha o segundo passo. Então, não é só você usar os recursos. Agora, se você não pode usar, aí você tem certeza que você vai se eternizar pobre. Por exemplo, então... Senador, o nosso tempo está acabando, já acabou, né? Mas só para uma frase final. Por exemplo, depois de tudo isso que fizeram com o Acre e com a Amazônia, qual é a região mais pobre do Brasil? A nossa. Então, é óbvio, os lugares do mundo que são mais ricos do que o Brasil, são por quê? Porque exploraram, com inteligência, os seus recursos naturais. Se nós não pudermos fazer isso, eu lamento muito, mas nós vamos carimbar um selo de eternizar a miséria no Acre. Então, pelo que o senhor está entendendo, essa é uma oportunidade que não se pode perder. Só que eu acho assim, que o governo brasileiro, não adianta eu entrar com outro projeto. Lógico que a Mara, a posição dela contribuiu para que a gente pudesse dialogar sobre isso, mas o que pode, de fato, e deve ser feito é o governo, agora com o vice-presidente Mourão, que está coordenando uma comissão, ele conversar, dialogar com todo mundo e apresentar a proposta do governo para a Amazônia. Como tirar a Amazônia da miséria que ela se encontra, da pobreza que ela se encontra e tal. E eu acho que não tem como fazer isso, se não passar por algum grau de flexibilização das leis ambientais, por obras estruturantes, é um conjunto de coisas. É como o Guarapé-São Francisco, nós entregamos agora um projeto para o governo federal, nós vamos fazer essa obra. 200 milhões, é isso? 200 milhões. Senador. Mas se as pessoas continuarem jogando o lixo, e não tem como fazer isso. E aí E aí